Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com essa saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem que haja no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso pelo amor de Deus Estou perdido de desejos, tô apaixonado Abobrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente 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 Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Amor se faz com quem se ama Não é apenas ir pra cama Nem dançar uma emoção Amor se faz sem preconceito Não é apenas dar um jeito de quebrar a solidão Fazer amor Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer esse amor É ter um prazer É ter um prazer É ter um prazer É ter um prazer Amor se faz com sentimento É ter um prazer 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 Outra vez Ela buscou o meu abraço Encontrou em meus braços Forças pra sobreviver Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo Sua forma pra esquecer Ela estava Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de um manzinho E me abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito fera machucada E esquecida na visão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada Procurando salvação Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de um manzinho E me abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito fera machucada E esquecida na visão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada Andorinha machucada Procurando salvação Dei a ela minha vida Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Fui amante Fui amante Fui amante Fui amante Fui amante Doce Tem nada Tem doce Tem doce Fui amante Fui amante Fui amante É bem E a minha vida E a minha vida Tope Fui amante Eu tenho Sol tão castigante, desejos tão gigantes, Fazem minha sede, espreguiçada na rede. Já é verão, já é verão, Há quem me dera, pelo seu coração. O meu amor te deseja, dentro das quatro estações, Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações. O meu amor te deseja, dentro das quatro estações, Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações. Vento de outros cantos, soplam pelos campos, Derrubando fones, embriagadas de bolhas. Já é outono, já é outono, A quem me dera, ser o seu dono. Chuvas envolventes, regam as sementes, Alimentando a vida, que anda tão esquecida. Já é inverno, já é inverno, já é inverno. Esse amor, já é inverno, já é inverno, já é inverno. O meu amor te deseja, dentro das quatro estações, Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações. O meu amor te deseja, dentro das quatro estações, Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações. O meu amor te deseja, dentro das quatro estações, Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações. O meu amor te deseja, dentro das quatro estações, Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações. Depende de nós que ele seja, o fruto de dois corações. Eu quero tudo de novo, Olhos nos olhos, queimando de tanto desejo, Eu quero sempre mais, Ah, como eu quero mais, Você A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer. Como se o tempo e a vida ficassem parados na voz, Uma viagem debaixo de dois corações, Uma viagem debaixo dos nossos lençóis. A roupa que eu quero mais, A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas de dois corações, Pra descobrir as estrelas do nosso prazer. Pra descobrir as estrelas do nosso prazer. Uma viagem debaixo dos nossos lençóis, Eu quero tudo de novo, Olhos nos olhos, Olhos nos olhos, Olhos nos olhos, Queimando de tanto desejo, Eu quero sempre mais, Eu quero sempre mais, Ah, como eu quero mais, Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Arrume as suas coisas, põe na mala E deixe de uma vez a nossa casa Vai embora E o tranco de uma vez meu coração Eu brinco outra vez com a solidão Mas vai embora Sozinho aqui comigo eu sei que vou Brincar, chorar, sofrer, poder de amor Mas vai embora Eu sei vai ser difícil resistir Te abraçar depois você sumir Mas não vou impedir Você tem que sair da minha vida Vai, vai, sem medo de nada Deixa que a saudade, minha infelicidade Desespero sempre Vá, vai viver sua vida Leva meu coração Meu amor à paixão Um pedaço de mim Sozinho aqui comigo eu sei que vou Brincar, chorar, sofrer, poder de amor Mas vai embora Eu sei vai ser difícil resistir Te abraçar depois você sumir Mas não vou impedir Você tem que sair da minha vida Vai, 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 sem medo de nada Deixa que a saudade, minha infelicidade Desespero sempre Vai, 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 sem medo de nada Leva meu coração Meu amor à paixão Um pedaço de mim Não paro de nada Não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Fico tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô aposando do cigarro Só fico por aí Sofrendo Preciso te encontrar de pressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Ela me disse que era eu E ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Carou, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para ti E pra ninguém mais Carol, carou, coroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Vou ficar louco Não sei viver sem ser com ela Nem eu tampouco Nem eu tampouco Carol, coroa, meu amigo Vamos voltar É tudo ou nada É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para ti E pra ninguém mais Carou, carou, coroa, meu amigo Vamos jogar Carou, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para ti É pra você ou para mim E pra ninguém mais Carou, coroa, meu amigo Vamos jogar Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido, coração aguado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mau conduto Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso Preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Quem me dá prazer Preciso 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 de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente Quer me enlouquecer Preciso 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 de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Quando acordar de manhã e tomar o seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a porta do dedo As sobras de pão sobre a mesa Acende um cigarro, despeça o café Pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar o seu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Ficam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela, se ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, se ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela, se ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, se ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, se ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar 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 Passa o tempo e ela nada de voltar Fico tenso da vontade de gritar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me contar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá pra esperar Se chover Ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra trabalhar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar nosso jantar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá pra esperar De repente o seu olhar No meu olhar Sobremesa, sobre a mesa Só vai ficar Não dá, não dá Não dá pra esperar A gente vai se amar A gente vai se amar Não dá pra esperar A gente vai se amar Não dá pra esperar A gente vai chamar, não dá pra esperar A gente vai chamar, não dá pra esperar Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados de tanto desejo Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em pedo ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Ai, 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 ai Tenteira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descreventa essa solidão Desperdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dá som, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração, vem com o Robson San Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mau conduto Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Eu sou seu dependente Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Preciso de você Amor eu sou seu dependente Coração carente Quer me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Dos é saudade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Amor se faz com quem se ama Não é apenas ir pra cama Nem transar uma emoção Amor se faz sem preconceito Não é apenas dar um jeito de Quebrar a solidão Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer esse amor É terro prazer Amor se faz com sentimento Não é apenas um momento Tão fácil de esquecer Amor se faz pra ser eterno Não é apenas um inverno Amor se faz com sentimento Não é apenas um momento Tão fácil de esquecer Amor se faz com sentimento Amor se faz com sentimento Fazer amor é sentir Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer esse amor É terro prazer Amor se faz com sentimento Ou... Amor se faz com sentimento Amor se faz com sentimento Outra vez ela buscou o meu abraço Encontrou em meus braços forças pra sobreviver Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de um lancinho e me abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito fera, machucada e esquecida na prisão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada procurando salvação Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação E hoje eu sou a andorinha